Esquece. Nem se aproximou, nem veio perguntar se eu estava bem, nem nada. Estás a brincar com a minha cara pequena. Foda-se. Foi a Andréia. Olha, foi a Andréia ontem perguntar se eu estava bem. Fostou, foi o Carlos. Eu estava à espera que ele fosse. Acho que ele foi. Eu estava à falta também. Não como deslotes com a testa, filho. Então deixa de estar. Mas já percebi a cena dele. Direitinho, certinho. Esquece. Esquece, Leandro. Esquece. Eu já acertei na mocha. E tu vais ver. Isso também. Mas comigo não tem mais hipóteses. Não, esquece. 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 Há sempre aquela pessoa que super sai no meio das outras. Não faz. Não quer saber. A cabeça, a cabeça meio levantada assim. Só aqueles gays. Estás a ver? Sim, é. E depois nunca te esqueces de uma coisa. Nenhum de nós aqui, não é? Nenhum de nós aqui, pelo menos eu falo por mim, vocês não sei. Nunca convivemos com ninguém dos Estados Unidos. Já está. Já está. Já está. Esquece. Já fez, já fez. É um nível superior. Eu te garanto. De mim, não leva nem mais uma via nem para tarde. Vai continuar a falar para a parede. Exatamente. Eu não falo para ele, não falo para mim. Ponto final. Estou ali, estou bem. O comando é meu. Faço o que quiser. É com a expressão de todos quem é tanha, mas é verdade. É que ela anda para ela. Ela parece uma estátua. Ponto. Olha, não mexe. Ah, porque ela está a esperar que tirem a foto. Mas já tiraram. Já tiraram. Já tiraram. Já tiraram. Já tiraram. Já tiraram.